Continuamos a seguir os recos do 2º Congresso do MDM. O 3º dia do Congresso do MDM foi marcado pela saudação do maior partido da oposição em Angola, a UNITA, que se faz representar naquela reunião por Alcides Sacala e Rafael Savimbi. Só esta quinta-feira chegou a Nampula a delegação do maior partido da oposição em Angola, a UNITA, para participar como convidado ao 2º Congresso do MDM. O partido é representado por Alcides Sacala, secretário de Relações Exteriores, e Rafael Massanga Savimbi, secretário-geral adjunto. Na saudação que fizeram os delegados, Sacala falou da necessidade de união de esforços entre os dois partidos para garantir a alternância de poder em Moçambique e Angola. A UNITA e o MDM defendem a democracia, a liberdade, a justiça, os direitos humanos, o Estado de Direito e boa governação e, naturalmente, o sistema de mercado livre para a edificação de sociedades livres e desenvolvidas. Os nossos adversários colocam-se ambos exatamente do lado oposto. Também sabemos que eles consertam entre si estratégias para nos manter sempre na oposição e prolongarem o sofrimento do povo. Já Rafael Savimbi, filho do histórico líder da UNITA, Jonas Savimbi, falou das necessidades dos partidos da oposição serem verdadeiramente democráticos para democratizar, por exemplo, os seus países. Para nós é reconfortante, sinceramente, saber que a ação e os ideais defendidos por Jonas Savimbi ultrapassaram as fronteiras de Angola. O combate de Jonas Savimbi é o combate de David Semana. Aprofundem a democracia, aprofundem o debate, porque também nós estamos a dizer na UNITA que só partidos políticos democráticos podem influenciar as democracias nos países, não é verdade? Não se pode falar de democracia num país só quando queremos disputar a presidência, mas é preciso que haja democracia nos partidos para que estes inspirem, não é verdade, os países a poderem caminhar para a democracia. A UNITA junta-se assim à Casa CE, também de Angola, e à OMDC do Zimbábue, como partidos convidados a este congresso.